Mais um dia de lançamentos aqui na nossa loja e agora nós vamos conhecer mais detalhes desse incrível retrato irreclinável. Ele tem 1,60m de largura. A sua profundidade quando está fechada é 83cm e quando está aberta 1,23m. Seu assento é firme e resistente graças às percintas italianas e a espuma D18. Seu encosto é reclinável, com vários ângulos e é bipartido, o que garante um conforto maior. E além disso, é composto de fibra siliconada e flocos de espuma. Perfeito para quem tem espumaços menores, eu tenho certeza que esse sofá vai te conquistar.